Olá, tanquinhos e tanquinhas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente traz conosco o doutor Túlio. Tudo bem por aí, Túlio? Beleza, Rony. Tranquilo, cara. Então, o doutor Túlio é cardiologista e ele vai falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas que são um pouco discutidas por aí, mas antes disso a gente queria ouvir um pouquinho de você, Túlio. Como que você se interessou pela medicina, pela cardiologia e até mesmo pela relação disso com uma alimentação mais saudável, um pouco fugindo da portodoxia, do conhecimento comum nesses pontos? Cara, assim, a relação minha com a medicina não tem nenhuma história bonitinha igual a maioria das pessoas tem, assim, de ah, eu nasci com vontade de ser médico, eu nasci com vontade de ajudar as pessoas. Cara, não tem. Na verdade, eu estava ali como um moleque de 17 anos sem saber muito para onde ir na minha vida e muita gente falando, pô, tu é o melhor aluno da sala, não sei o quê, por que você não faz medicina? Eu falei, cara, não sei se é uma coisa para mim, eu queria ser engenheiro, na verdade, eu sempre gostei muito de matemática, de física, aí eu fiquei naquela dúvida, o pessoal falou assim, cara, vai lá fazer medicina que não desperdiça a tua inteligência, não. Falei, pô, que loucura isso, né, cara? Você com 17 anos, você tem que decidir o que fazer da tua vida, não é muito fácil, né? Dei ouvido para as pessoas e aí entrei na medicina. E, cara, foi uma sorte muito grande que eu falo, porque eu não consigo me imaginar hoje em dia fazendo outra coisa, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer e a minha relação com a cardiologia veio dentro da faculdade. Eu conheci um professor, cara, de cardiologia, que eu brinco que é meu segundo pai, que é o doutor Wilson Coelho, que diz fora, e eu me apaixonei pela cardiologia por conta dele, ali dentro dos ambulatórios de cardiologia, escutando sopro cardíaco, aprendendo sobre como o coração funciona em si, né? E aí fiz a minha residência em São Paulo, ali no Dando de Pazanese, que é uma baita de uma escola de cardiologia. E aí, cara, vem essa questão do como que eu me apaixonei pela alimentação em si, né? Cara, eu me apaixonei porque eu voltei de São Paulo pesando 108 quilos, gordo igual uma porca, para poder explicar para os meus pacientes que eles precisavam emagrecer e mudar o estilo de vida deles. E, cara, eu não sabia muito bem o que falar. É a grande verdade, nenhum cardiologista que sai bem formado, por mais bem formado que ele seja, por mais que ele tenha estudado, ele não aprende sobre nutrição, ele não aprende sobre o que comer, ele não aprende sobre o que fazer para reverter esses quadros metabólicos. Ele tenta aprender o beabá e fala o beabá ali, que todo mundo fala mesmo, aquela besteira da alimentação que todo mundo já conhece, né? Da proporção de 60% de carboidrato, para você restringir a gordura saturada, aquela coisa que você aprende em qualquer lugar, na verdade, mas que você vê na prática que não funciona, né? E aí comigo mesmo, cara, eu tive que começar a aprender o que funciona, o que eu precisava fazer comigo, né? Então eu passei por um processo de leitura, de estudo, de aprendizado, justamente sobre o que poderia me ajudar a emagrecer nesse processo, né? E aí eu me deparei com a low carb, me deparei com o universo ali da cetogênica, e comecei a estudar mais a fundo a respeito do tema, e foi o que funcionou para mim muito bem, dias de passada. Saí de 108, cheguei em 78 quilos, só que, cara, fazendo meio eu mesmo, né? Então, assim, sem um profissional adequado por trás, que é o nutricionista, e aí eu perdi muita massa magra, então também fiz muito, cometi alguns erros ali, que eu acho que não vale a pena cometer, e você vai aprendendo com esses erros, né? Inclusive, no meio dessa história, eu percebi que algo estava errado, porque o meu colesterol saiu de 190, e foi parar em 475, só o LDL, o LDL. Então eu falei, cara, fiz alguma cagada aqui no meio dessa história. Então eu comecei realmente a estudar um pouco mais a fundo sobre o tema, justamente por conta disso, por conta da minha saúde, né? E aí foi muito bom, porque depois eu apliquei isso nos pacientes, e hoje em dia a gente vai sempre se aprofundando, porque a ciência não para nunca, né? Essa que é a verdade. Muito legal, Túlio. A história é até um pouco similar com a nossa, a gente acabou indo para a engenharia, meio que por ter facilidade também na área, mas... Você desperdiçou sua inteligência, cara, olha aí. Sacanagem. Cara, a gente é muito moleque, né? Nesse negócio de 17 anos tem que decidir isso, né, cara? É uma loucura. É uma loucura. Aí todo mundo fala, já que você é bom de exato, tenta engenharia, e foi, só que no final das contas a gente não acabou gostando do que aprendeu e me aplicou na faculdade como você, né? E cá estamos, tendo essa conversa agora. Boa. A gente até tinha... A gente separou alguns assuntos para tratar com você, mas uma coisa que eu fiquei curioso, acho que pode apresentar aqui na entrevista, é você ficou com esse colesterol bem alto depois de começar a fazer a cetogênica, e você acha... Qual foi o erro que você acha que acarretou nisso, e como você corrigiu isso depois? Beleza. Essa é uma pergunta muito boa, cara, muito importante, digo essa passagem. Geralmente, quando a gente está fazendo uma cetogênica, ou quando a gente está fazendo uma low carb com excesso de gordura saturada, poucas pessoas, mas algumas pessoas, podem ser um hiper-respondedor, né? Um mau metabolizador de gordura saturada. Por erro genético, cara. É um erro genético mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui pesquisar justamente sobre isso em mim mesmo, fui fazer um exame genético, e no meu exame genético, todos os marcadores de metabolismo ruim de gordura saturada, você puder imaginar que existem, eles estavam presentes. Então, eu percebi que, para mim, para a minha individualidade genética, a low carb não poderia ser uma low carb rica em gordura saturada. Teria que ser uma low carb, porque eu falo que é uma low carb adaptada, uma low carb mediterrânea, onde a gente usa mais gordura polimônio saturada e menos gordura saturada. E aí, a hora que eu fiz essa correção da rota ali, sem voltar a consumir carboidrato em excesso, cara, normalizou tudo, níveis de colesterol baixaram, e junto a isso eu estudei muito sobre suplementação, cara, suplementação cardiovascular, suplementação focada em redução de colesterol, em prevenção de doença cardiovascular. E você começa também a se deparar com outro universo que você não conhece, que você não estuda, que é justamente sobre o poder dos suplementos, dos fitonutrientes, dos fitoquímicos, dentro desse universo da saúde cardiovascular também, que é uma outra coisa que eu me apaixonei e que eu aplico muito hoje em dia também na minha prática clínica. É super interessante essa questão da individualidade, né? Como você falou, boa parte disso vem da genética. E até mesmo, por exemplo, eu tenho uma experiência totalmente diversa. Eu já fiz a dieta exclusivamente carnívora por cinco meses e meu colesterol total não passava de 220. Então, mesmo com gordura saturada, um monte de carne, bacon, a gente fica todo dia, é uma resposta muito individual. É isso aí. Eu tenho paciente, Guilherme, cara, que com uma cetogênica dessa, uma carnívora mesmo ou uma palha, o cara abaixa o colesterol dele, cara. É justamente o que você falou. É metabolismo individual mesmo, sabe? Eu só acho que, assim, isso é o mais interessante da nutrição, né, cara? É você saber o que fazer, quais erros que estão acontecendo e como que você consegue individualizar essa rota, né, cara? Porque às vezes você vê o erro acontecer e você fica meio que batendo na tecla de que aquilo é normal, que é normal, que é normal, e às vezes não é normal, mas pode ser. Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, o teu colesterol pode subir dentro de uma palha ou dentro de uma cetogênica e pode ser normal ele subir. Então, por exemplo, o meu colesterol poderia chegar em, vamos lá, um LDL, vai, em 240, em 300, que é um número absurdamente alto que as pessoas olham e falam, meu Deus, você tá louco, tá morrendo. Mas a qualidade desse colesterol pode ser muito boa. Ele pode ser um colesterol grande, ele pode ser um colesterol flutuante, um colesterol não oxidado, um colesterol que não vai fazer mal pra aquele paciente. O que não foi o que aconteceu comigo, né, cara? Eu fiz o subfracionamento, eu vi que o meu colesterol que aumentou, foi o pequeno, o denso, a taxa de oxidação tava lá nas alturas. Então, na minha individualidade não cabe, mas na individualidade sua, por exemplo, cabe. É perfeito isso aí que você falou, muito bom. Excelente. Eu queria saber desse teste genético, qual que é a marca, se você quiser falar, qualquer coisa assim, porque eu sei que estão surgindo novas empresas por aí, e muita gente pergunta também, só que a gente ainda não tem experiência com isso. Cara, o teste genético que eu fiz na minha época, cara, eu fiz em 2015 ou 2016, o bom do teste genético você faz uma vez e não muda nunca, né, cara? Tua genética, aquela ali é o teu carimbo, né? Eu fiz, se eu não me engano, foi o full DNA, cara, eu acho que foi o full DNA. Tem no Brasil um monte, cara, hoje em dia tem muito teste genético, tem muitas empresas que já fazem teste genético com qualidade. Eu acho que é importante sempre buscar mesmo, assim, eu não gosto de falar nenhum tipo de marca em específico, porque, cara, eu não acredito muito nessa questão de marca, porque eu sou um cara que tento não ganhar dinheiro nessas coisas, cara. Porque eu acho que você coloca em jogo uma questão tua ali de caráter, de idoneidade, e às vezes as pessoas começam a te olhar meio torto no sentido de, ah, esse cara é pedindo teste genético, ele tá ganhando dinheiro por trás desse teste genético, sabe? Isso acontece, e acontece muita frequência dentro da medicina. E aí, como não é o meu caso, eu prefiro não ficar explanando muito essas coisas, não. Tá certo, faz sentido. Acho que se a gente quisesse ser mais louco com isso, a gente ia fazer vários testes genéticos de todas as empresas, cada um ia fornecer um nome e uma identidade diferente, pra pessoa não poder comparar, se eles tiverem um banco de data, qualquer coisa assim, pra ver se vem igual mesmo. Cara, era uma boa, era um bom teste, né? Eu confesso que eu já fiz esse teste em mim mesmo, eu já fiz três testes genéticos. Cara, bateu os três, tá? Então, assim, pelo menos pra mim, as três empresas que eu bati, eu vi que são empresas boas, e eu faço meu teste com essas empresas. Então, dá pra confiar. Excelente, excelente. E a gente mencionou aqui de passagem o colesterol, né? Que a gente falou, acho que é a grandeza que tá na mente das pessoas quando elas veem o exame de sangue, o hemograma, e pensam em saúde cardíaca. Geralmente, lá vão ver, ah, e o colesterol ruim, é o que se fala normalmente, tá alto, o total tá alto. E a gente mencionou os subtipos, mas a gente pode falar um pouquinho disso antes, e além disso, eu queria também falar de uma outra medida que é pouco usada, mas que parece ser interessante, que é o score de cálcio. Você pode falar um pouquinho sobre essas coisas pra gente? Claro, pô. Claro. É super importante, na verdade, isso tudo, Guilherme. Então, assim, ó, vamos começar pelo score de cálcio, tá? O score de cálcio, cara, ele é um exame, na verdade, que é um fator prognóstico, ele não serve pra diagnóstico de nada. Então, essa é a primeira grande confusão que passa na cabeça de muitos médicos, inclusive, que é usar o score de cálcio pra diagnosticar alguma doença. Na verdade, o score de cálcio, ele serve pra você usar ele como um agregador de risco cardiovascular. E por que isso é importante? Porque você pode estar diante de um paciente de baixíssimo risco cardiovascular, que são os pacientes que têm o score de cálcio zero, ou você pode estar diante de um paciente de alto risco cardiovascular, que seria, por exemplo, um tabagista diabético com alto score de cálcio. E aí, a conduta é totalmente diferente. Então, eu posso me preocupar muito menos com o colesterol desse paciente de baixo risco cardiovascular, e às vezes eu tenho que me preocupar muito mais com o colesterol desse paciente de alto risco cardiovascular. Então, o score de cálcio, ele entra como uma informação muito útil pra você justamente saber até que ponto você precisa se preocupar, não só com o colesterol, mas com tudo que está por trás daquele paciente que está ali na sua frente. Então, seria justamente uma ferramenta pra você estudar e poder usar como uma ferramenta prognóstica daquele paciente. Com relação ao colesterol, eu gosto de falar o seguinte, a gente tem realidades diferentes, né, Guilherme? Então, a gente, com certeza, vai ter gente aqui ouvindo, a gente que está no SUS. No SUS, cara, não adianta a pessoa querer saber qual é o subfracionamento dela, porque ela não vai saber. Ela não vai ter condição de fazer o subfracionamento dela. Então, mal, mal, ela vai conseguir saber como é que estão as apolipoproteínas dela. Então, a gente tem que também dar algumas ferramentas de noção básica pra essas pessoas ali. Então, primeira coisa, assim, ó, colesterol total. Por incrível que pareça, os estudos ali da década de 80, eles mostravam que as pessoas que mais morriam eram as pessoas que tinham colesterol total abaixo de 190 ou acima de 260. Então, parece que o critério de normalidade que hoje em dia eles colocam que seria um colesterol total abaixo de 200 ou 190. Não sei se é um critério tão confiável, assim, visto que a maior parte das pessoas na década de 80 morriam com colesterol abaixo também. Então, esse é o primeiro ponto importante. Então, um colesterol total de 240, cara, 220, ele pode ser perfeitamente normal. Isso é a primeira coisa que eu acho que tinha que cair por terra já. Agora, você avaliar o colesterol total é uma superficialidade muito grande, né, cara? Porque dentro desse colesterol total pode ter um HDL de 25 e o cara está extremamente ferrado por ter um HDL muito baixo, como ele pode ter um colesterol total de 240 e um HDL de 80, 90, que vai estar super bom para ele, provavelmente. Então, é uma coisa meio superficial falar de colesterol total. Então, dentro do SUS, um dos critérios legais de você ver é justamente assim, qual que é a proporção que está de HDL para LDL, como que está o meu triglicérides, que é uma molécula que pouquíssimas pessoas falam e aí entra muito a questão da low carb e da cetogênica impactando diretamente, né, dentro da questão dos triglicérides. Para para pensar quem está ouvindo aí, né, triglicérides, triglic, 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 glic, 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 pô, glicose, né, cara? Então, é uma molécula que vem, né, justamente do consumo em excesso dos carboidratos e por isso que a gente vê muito a questão de quando você reduz a ingestão de carboidrato dentro de uma low carb, de uma cetogênica ou de qualquer alimentação de baixo índice glicêmico, reduzir bem o triglicérides, né? E o triglicérides, ele está intimamente relacionado com um colesterol que pouquíssimas pessoas falam, que é o colesterol remanescente. Colesterol remanescente é um colesterol extremamente heterogênico, é um colesterol que causa placa, é um colesterol que deposita, é um colesterol oxidável e esse colesterol remanescente que está ligado ao triglicérides elevado, ele deveria ser muito mais combatido. E qual que é o problema? Ele não responde a estatina, cara. Então, assim, muita gente começa, ah, toma estatina, 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 porque o teu colesterol está alto. E nem se liga que às vezes o que está alto é um colesterol remanescente, um triglicérides que está muito elevado e isso não vai fazer a menor diferença, menor impacto na vida do paciente. Então, uma regrinha básica que com certeza muita gente já ouviu aí, que é justamente você dividir o valor do teu triglicérides pelo HDL e se esse valor for abaixo de 2, o pessoal já fala que está bom, eu gosto de abaixo de 1,5, eu acho que é mais, tem que ser um pouco mais rigoroso, né, esses dois, eu acho muito flexível. Imagina, um cara tem um HDL de 70, cara, aí você fala, ah, não, teu triglicérides pode chegar até 140. Pode de nada, pô, está horrível, né, então, assim, eu acho que 1,5 talvez fosse o limite ali, claro que dependendo do valor do HDL do camarada. Então, esse é o primeiro ponto importante. E aí, a gente caminhando um pouquinho mais, a gente está diante agora de um paciente que está no plano de saúde. O plano de saúde cobre a realização de A polipoproteína A e B. E aí, uma coisa muito importante para as pessoas entenderem, né, a polipoproteína A é a proteína da membrana dos colesteróis bons, assim, principalmente do HDL. Então, quanto mais alta for a tua A polipoproteína A, maior o teu perfil de segurança, maior a tua proteção cardiovascular que você tem. Então, uma A polipoproteína A aumentada é uma coisa boa. E a A polipoproteína B seria a proteína de membrana dos LTLs com índices mesmo, do LTL, que é mais facilmente oxidado, principalmente. Então, quanto maior for a tua A para o B, um pouco pior, um pouco mais de cuidado você tem que ter. E aí, tem uma relação legal, que é justamente você dividir a A polipoproteína B pelo valor da A polipoproteína A. Se esse valor for menor do que 0,7 no homem ou menor do que 0,6 na mulher, cara, está tudo tranquilo, está excelente. Ou seja, se o valor da tua A polipoproteína B for 60% do valor da A para a mulher ou 70% no valor da A, está tudo certo. E aí, por último, vem, pô, cara, não, estou com um dinheirinho sobrando aqui, eu quero investir num exame para poder saber realmente qual é a qualidade do meu colesterol. Aí você faz o subfracionamento do colesterol, que é dificílimo hoje em dia. Cara, você vai no laboratório para você conseguir fazer, cara, meus pacientes, eles me ligam, eles estão dentro do laboratório, falam assim, ah, está todo mundo falando aqui que não existe esse exame. Eu falo, cara, existe, porque o pessoal não conhece muito aí, calma, que vai dar certo. Então assim, o subfracionamento, ele tem um monte de nome, tá? O nome mais correto seria subfracionamento das lipoproteínas. Só que você vai ver, ó, tamanho das partículas de colesterol, tamanho das partículas das lipoproteínas, subfracionamento das lipoproteínas, então tem um monte de nome que você vai ver, cardioide, tem um monte de nome. Moral da história, o que esse exame faz? Ele não deixa dúvida, ele conta realmente quantas partículas de colesterol você tem e ele mede o tamanho dessas partículas. Então você consegue avaliar justamente assim, olha, tem muito colesterol mesmo ou não tem, contando as partículas. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, essas partículas são pequenas e densas que são as que vão causar problema ou não? Elas são as grandes e flutuantes que não vão causar a doença. E aí tem um parêntese importante, né? Essa partícula pequena e densa do colesterol, ela está também intimamente relacionada com hiperinsulinemia e consumo exagerado de carboidrato. Então a pessoa que come muito carboidrato ou que tem hiperinsulinemia ou que tem resistência insulínica, ela tende a ter mais LDL pequeno e denso. Ao passo que a pessoa que tem menos gordura corporal, que tem menos resistência insulínica e que consome menos carboidrato, ela tende a ter mais LDL grande e flutuante. Então eu acho que isso é um ponto importante das pessoas entenderem aí. Ou seja, não vale só ter um número ruim, né? Tem que ter também uma qualidade ruim para o negócio fazer mal mesmo. mas que é a grande verdade. Então, né, Túlio, a gente percebe que os números são muito difíceis de serem interpretados de forma separada, né? Você precisa ter ali o todo do paciente para analisar se um número ali, ah, esse colesterol realmente está ruim. não, depende do triglicérides também, depende da subdivisão desse colesterol e depende até mesmo do score de cálcio, né? Pelo que eu entendi, dependendo do score de cálcio, você pode se preocupar mais ou menos com relação à saúde cardiovascular do paciente, né? Então, acho que você ficou em vários pontos que, inclusive, a maioria das pessoas nunca ouviram falar, né? A começar pelo score de cálcio, depois as hipoproteínas, mas, enfim, bastante informação que a gente pegou nessa sua fala. Só para complementar, Rony, desculpe te interromper, a questão do score de cálcio, muita gente fica na dúvida, né? Eu já recebi paciente perguntando assim, ah, eu faço aonde? Aonde que eu coleto o sangue para ver o score de cálcio? Então, só para o pessoal que está aqui ouvindo entender, porque, às vezes, para a gente é muito básico, mas para as pessoas pode não ser. O score de cálcio, gente, é uma tomografia do coração, sem contraste. Então, você entra dentro de uma máquina mesmo para fazer uma tomografia. É um exame que dura em torno de cinco minutinhos, é muito rápido. Então, mesmo aquelas pessoas que são claustrofóbicas e que têm medo de ficar em lugar fechado, não costuma ser um tubo fechado como uma ressonância e é muito mais rápido, tá? E aí, é uma tomografia sem contraste que avalia justamente assim, olha, ele faz uma tomografia do teu coração e ele percebe se já tem algum ponto brilhante de cálcio nas suas coronárias. E o software, ele faz um cálculo de quanto de cálcio está presente para poder te falar, ó, tem zero ou tem muito e aí depende do valor. Ah, qual que é esse valor da normalidade? Pô, o ideal é zero, o normal é zero e a partir de zero qualquer coisa já não é bom, né? Até 100, a gente considera baixo, de 100 a 300, um score de cálcio moderado ou alto dependendo dependendo da idade do paciente e acima de 300 é alto. Basicamente, essa é a classificação. Excelente. E como que isso se relaciona com a decisão do que fazer adiante, né? Então, como que você leva isso em conta para depois definir determinadas condutas, por exemplo, uso de estatina ou algum outro tipo de intervenção? Porque existe, isso é uma pergunta muito boa, Guilherme, existe um estudo, cara, na verdade, um editorial que saiu até no, acho que se não me engano, foi no New England ou foi no Jack, não lembro qual dos dois que foi, que chamava The Power of Zero, O Poder do Zero. E o grande lance desse editorial é que ele falou o seguinte, que o paciente que tem score de cálcio zero, ele usar ou não usar estatina não previne desfecho cardiovascular para ele nos próximos 10 anos. Então, mesmo diante de um paciente com colesterol elevado, a gente não teria benefício do uso da estatina nesse perfil de paciente. Então, se o paciente tem um score de cálcio zero, já não justifica o uso de estatina nesse paciente. Basicamente é isso. Mas, não significa que você não precisa se preocupar com esse paciente e com os valores de colesterol, principalmente com a qualidade desse colesterol. Significa que você pode usar outras estratégias não medicamentosas. Mas, mesmo se o paciente não tiver um score de cálcio zero, cara, assim, o paciente tem um score de cálcio que não é zero, ele é um agregador de risco, cara. Você pode estar diante do que é o meu caso, tá? Eu não tomo estatina e quando eu tinha um colesterol alto, eu não usei estatina. Por quê? Cara, eu sou um paciente baixo risco cardiovascular mesmo não tendo score de cálcio zero, meu score de cálcio é 36. Qual que é o grande lance? Ele é um agregador de risco, mas ele não te classifica automaticamente como um paciente de alto risco e determina o uso da estatina. Então, você usa isso dentro de um conceito de fatores de risco, né, e de avaliação de risco cardiovascular global pra você determinar, pô, se o paciente precisa ou não precisa de um tratamento medicamentoso, né? E diante do meu caso, por exemplo, que eu não precisava de um tratamento medicamentoso, veio uma dúvida, tipo dizer, pô, meu colesterol tá alto, eu não preciso de um tratamento medicamentoso, eu não queria usar também porque eu sei dos benefícios que a estatina pode trazer. O que que eu vou fazer? Vou deixar como tá? Vou só ajeitar minha dieta? E aí eu comecei, foi onde eu entrei na parte dos fitonutrientes, da suplementação cardiovascular, cara, eu comecei, acho que como qualquer pessoa, bate no Google, o que que abaixa o colesterol? Aí você começa a ler, né? Água de berinjela, vinagre em jejum, um monte de coisa lá que pode abaixar o colesterol, mas quando você começa a ter um criticismo científico por trás e começar a ler os estudos científicos, cara, você acha muita molécula interessante pra abaixar o colesterol. Então, por exemplo, extrato de bergamota, a gente tem bons estudos com ele, a gente tem bons estudos com policosanol, com fitosterol, com, por exemplo, o reddish rice, que é o arroz vermelho fermentado, a gente tem bons estudos com alguns fitonutrientes que a gente pode usar pra poder reduzir o colesterol do paciente de maneira natural e sem usar estatina por trás dessa história. Interessante, e você mencionou, né, esses fitonutrientes que são nutrientes encontrados em alimentos de origem vegetal e tal, e acho que uma dúvida que surge na mente de muitas pessoas, sempre que a gente fala desses nutrientes presentes em alimentos e vi comoda também na época que o resveratrol tava sendo muito pesquisado também, né, e ainda é, é se comer os alimentos teria a mesma coisa, o ideal é suplementar, qual que é a dosagem certa, o que os estudos mostram nesse sentido? Outra pergunta muito boa, pô, você tá bem de pergunta pra caramba, você não quer me entrevistar sempre não, cara? Obrigado, tá bom. Não, é sério, pergunta boa é bom, cara, porque assim, o grande lance da suplementação é justamente a tecnologia por trás, cara, eu fiquei apaixonado na suplementação por conta disso, é claro que o alimento, Guilherme, é uma coisa extremamente, é a base, cara, a gente falar que, a gente ficar botando o alimento como segundo plano, eu acho que é uma sacanagem, então assim, a base é alimentação, é exercício físico, é sono, é gerenciamento do estresse, se a pessoa não tiver essa base sólida, ela nunca vai ser uma pessoa saudável, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante das pessoas entenderem, mas quando a gente fala de suplementação, cara, a gente tá pegando justamente aquele determinado fitoquímico, no teu exemplo, por exemplo, o resveratrol, e a gente tá concentrando essa molécula e trazendo uma alta biodisponibilidade dessa molécula dentro de uma cápsula, então quando a gente fala, por exemplo, ah, vamos tomar vinho, tipo o que a indústria fez, pô, e resveratrol é importante, pô, então bebe vinho, cara, aí a indústria do vinho ficou toda feliz, porque pô, tem resveratrol no vinho, cara, uma taça de vinho, ela tem 1.5 miligramas de resveratrol, tá, pra gente ter uma dose terapêutica, é algo em torno de 100 miligramas, ou seja, se a pessoa beber umas 70 taças de vinho, aí ela consegue chegar na dose terapêutica por dia, é uma coisa absurda, né, e aí vem a questão de concentração, quando você pega esse fitonutriente e concentra no acabo, você tá aumentando muito a concentração dele, mas isso não basta, cara, como que esse ativo ele vai ser absorvido no organismo do paciente, essa é outra coisa muito importante, e aí dentro da suplementação hoje em dia, as empresas elas vêm desenvolvendo cada vez mais tecnologia pra entregar biodisponibilidade, então vem tecnologia lipossomal, fitossomal, vem concentração de fitonutrientes microencapsulados, enfim, tem um monte de tecnologia por trás pra justamente aumentar essa biodisponibilidade, então o que que eu acho que é interessante dessa história, a gente tá falando de ativos naturais com tecnologia por trás, e cara, se você parar pra pensar, é mais ou menos a mesma coisa que a gente tá fazendo agora, cara, a gente tá todo mundo, três pessoas conectadas aqui, no celular, no computador, usando a tecnologia a nosso favor pra poder facilitar a nossa vida, por que não fazer a mesma coisa dentro da sua suplementação, pensando na possibilidade disso melhorar e agregar saúde pra gente, então eu sou super a favor da suplementação por conta disso. excelente, excelente, e nesse ponto, quais você vê que são os principais suplementos e principais coisas que eles mexem na nossa saúde pra melhor, né, quais você mais recomenda, acha que são os principais, vê mais vantagem, vê que realmente tem benefícios que existem e não são só suplementos pra indústria ganhar dinheiro? Cara, assim, se a gente for parar pra pensar em embasamento científico de estudos, né, a gente tem muito estudo principalmente com vitaminas e minerais, então assim, você vai ver que dentro dos, eu brinco que eu tenho seis queridinhos ali, cara, os meus seis queridinhos, meu cesteto mágico que eu chamo, tem muita vitamina no meio dele, por que? Olha só, vitamina D, cara, vitamina D, hoje em dia, já tem um monte de estudo comprovando benefício em sistema imunológico, em sistema ósseo muscular, em metabolismo, não tem tanto benefício na parte cardiovascular, assim, por incrível que pareça, então assim, às vezes as pessoas se frustram, né, falam, ah, vitamina D faz bem pro coração, cara, não tem nada comprovando isso, nada comprovando isso, mas eu sou cardiologista e indico a vitamina D do mesmo jeito, então a vitamina D, eu acho que é uma coisa importante, a vitamina K2, que é a MK7, principalmente pra gente, cara, aqui do, 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 do ocidente, e que não come muita víscera, porque tem gente que come muita víscera e consegue achar a K2 bem ali nos alimentos, tem muita gente que não come, né, cara, e a K2 é um nutriente muito importante, principalmente aí sim pra saúde cardiovascular, principalmente pensando em saúde arterial, ela tem um componente interessante de não deixar depositar muito cálcio nas artérias e meio que direcionar esse cálcio pra onde ele tem que ir, que são pros ossos, então melhoraria ali a questão de osteoporose, diminuiria a classificação arterial, é uma coisa interessante, depois vem o ômega 3, que também é um alimento, literalmente, e a gente consegue adquirir o ômega 3 na alimentação, principalmente quando a gente consome muita produto de origem animal, principalmente peixes, né, e peixes de águas profundas e tudo, que não é a realidade também de muita gente, então o ômega 3 como uma gordura essencial pro nosso organismo, eu gosto de utilizar ele dentro do universo da suplementação, magnésio, magnésio é um mineral super interessante, ele participa de várias reações químicas no nosso corpo e dentro da questão cardiovascular, o magnésio ele tem duas importâncias fundamentais, ele participa de contração cardiovascular, de contração cardíaca, de melhora mesmo de contração cardíaca, então contratilidade cardíaca e principalmente também rítmico, de estudo de ritmo cardíaco e de vasodilatação, ele também é um potente vasodilatador, ele age nas artérias facilitando a vasodilatação, então também é um mineral bem importante a nível ali de vasodilatação, cúrcuma, cúrcuma aí eu vou para fitonutriente mesmo, a cúrcuma, ela é muito estudada, ela é muito usada desde a medicina ayurvédica e ela é um potente anti-inflamatório natural, hoje em dia a gente vivia na epidemia que a gente vive aí de sobrepeso, da obesidade, com esses produtos inflamatórios que a própria obesidade produz, por si só, essas citocinas inflamatórias, as adipocinas que a gente chama, usar a cúrcuma como um anti-inflamatório natural crônico, eu acho que é uma coisa bem interessante e cabe bem dentro desse nosso conceito aí de suplementação e por último o que que faltou? deixa eu pensar aqui, peraí, falei vitamina D, falei K2, falei cúrcuma, falei ômega, falei o que? Magnésio, o que que faltou? peraí, tá faltando um queridinho meu aí, são as catequinas de chá verde, não sei se você não seria não, mas a catequina de chá verde faz bem, não tem nem dúvida disso, mas eu até nem falo muito de chá verde, porque assim, às vezes a pessoa perde um pouco a noção do chá verde e aí, quando consome em excesso, ele pode ser hepatotóxico e pode mesmo e às vezes a pessoa acaba consumindo em excesso e acaba tendo algum tipo de reação de efeito colateral ali justamente por conta de consumo exagerado, então eu tomo um pouco de cuidado pra falar dele, é a coenzima Q10, lembrei, faltou foi a coquedez, a coquedez eu acho fundamental, porque assim, a gente hoje em dia tá vivendo cada vez mais e a gente sabe que com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai produzindo menos coquedez, isso é natural e a coenzima Q10, cara, é um cofator de produção energética no nosso corpo, a partir dos 25 anos já começa a cair a produção, a partir dos 40 cai bastante a produção de coenzima que é 10, então você às vezes suplementar com a enzima que é 10, até como um cofator mesmo de reação química é uma coisa importante, mas ela também é um antioxidante natural, cara, então assim, ela pode agir ali a nível celular como um antioxidante interessante e a gente não pode abrir mão da coquedez, então coquedez entra dentro do meu queridinho, seria essas 6, e coquedez todo mundo pensa no coração também, né cara, porque a gente sabe que ela age ali a nível mitocondrial e a densidade mitocondrial nos nossos cardiomiócitos ela é muito grande, então quando a gente fala de energia, produção mitocondrial, sempre vem na nossa cabeça o coração e eu como cardiologista não posso abrir mão da coquedez. Faz muito sentido e também uma coisa interessante que a gente observa na natureza é que onde a gente às vezes precisa de um certo nutriente a gente encontra isso bioacumulado em nutrientes de outros animais, então por exemplo, comer coração de frango, que é mais comum, mas tem gente que come de boi também, de porco, enfim, vai ser uma fonte de coenzima Q10, assim como vai ser também da vitamina K2. Já a vitamina K1 vai estar em vegetais verdes escuros que também são fonte de magnésio, então pensar na comida é sempre interessante, tendo uma dieta bem saudável, dá para obter vários nutrientes comparado com uma pessoa que, sei lá, às vezes come só um monte de farinha e açúcar e depois um monte de cápsulas e suplementos tentando compensar. Não tenha nem dúvida disso, cara, e é o que eu falo inclusive o tempo todo no meu consultório, o suplemento não pode ser encarado como uma maneira de você substituir uma alimentação saudável, de forma alguma, a base, se não for bem feita, eu falo que o suplemento ele é como se fosse o vento a favor, você está andando de bike e você está ali, se você estiver usando o suplemento, o vento vai estar a teu favor e facilitando essa pedalada tua, mas se você para de pedalar a bicicleta para de andar, e esse pedalar nada mais é do que o estilo de vida saudável, então é isso que tem que estar claro para todo mundo que está ouvindo aí. Excelente, Túlio. E ainda, só para finalizar sobre o score de cálcio, é possível diminuir o score de cálcio uma vez que você fez uma medição, por exemplo, ele marcou algo alto, tem como reverter esse processo ou você só consegue não piorar o seu score de cálcio? Pergunta, cara, quando o paciente faz para mim, eu até arrepio no consultório, porque o que acontece, os estudos não mostram regressão de score de cálcio, então assim, dá o uso de algum suplemento, inclusive, por exemplo, o uso da estatina que todo mundo defende, ela aumenta a progressão do score de cálcio justamente pela estatina trazer cálcio para a lesão. Então, quando a gente está diante de um paciente que está usando estatina e já tem um score de cálcio que é diferente de zero, ele vai trazer cada vez mais cálcio para aquela lesão e efetivamente não adianta nem você dosar de novo o score de cálcio dele, porque vai estar mais alto do que o primeiro que você fez. Aí vem uma questão que todo mundo fala, pô, não porque o mecanismo da estatina é justamente esse, é trazer o cálcio para estabilizar a lesão. Então, basicamente, ela traz mais cálcio, diminui o conteúdo lipídico da placa e estabiliza a lesão do paciente quando indicado. Então, o primeiro ponto é esse. Mas quando a gente fala dos estudos com fitoterápicos, tem muito estudo com centelha asiática, com piquinogenol, com K2, com alho envelhecido, com resveratrol, com astaxantina, com ômega 3, todos separados, todos separados, mostrando diminuição da progressão do squat cálcio. Então, assim, eles freariam esse processo e não deixariam esse processo progredir. Só que eu falo com meus pacientes, cara, nunca fizeram um estudo pegando todos esses suplementos juntos, ao mesmo tempo, num paciente que tem bons atos de vida para saber o que vai acontecer. Então, cara, é uma resposta que a ciência não tem. eu sinceramente, se eu sempre falo assim, o que você acha? Eu espero que regrida porque eu estou fazendo isso em mim mesmo para ver se regride. Então, assim, eu espero que sim. Só que, cara, o que as pessoas precisam entender é que é uma doença crônica, Rony? Então, muita gente espera resultado, ah, limpar as artérias em três meses. Mas nunca, você nem precisa se enganar com isso. Então, assim, eu fiz o meu squat de cálcio em 2018 e eu não repeti ele até hoje. Até hoje eu não repeti. Por quê? É um exame que vai radiação, é um exame que não tem porquê você ficar repetindo o tempo todo porque a doença é uma doença crônica. Está na hora, daqui a pouco eu repito. Vou repetir em cinco anos. 2023 eu repito para você ver. E aí, se você quiser me chamar, eu te conto se regrediu ou se aumentou. Eu falo a verdade. Excelente, Túlio, excelente. Vamos deixar um lembrete aqui para marcar uma próxima conversa em 2025. E, Túlio, associado, então, à alimentação, que você já falou no início, que é um hábito que você tem saudável, até com ela você conseguir emagrecer 30 quilos, quais seriam outros hábitos saudáveis que você adota, como você disse, que seria o pedalar da bicicleta? Cara, exercício físico. É o segundo pilar ali, pau a pau com a alimentação que eu considero fundamental para a pessoa ter uma boa saúde. Quando eu falo de saúde, eu não estou falando só de saúde cardiovascular, estou falando de saúde global mesmo. A gente sabe que o sistema muscular nosso é um órgão endócrino, ele é um órgão produtor de miocinas anti-inflamatórias. Quanto mais músculo você tem, melhor o teu metabolismo funciona. E quanto mais gordura você tem, mais inflamado você está. Então, a atividade física tem esse potencial, principalmente a musculação no ganho da massa magra. Então, eu acho que é super importante. O aeróbico como um complemento também, eu acho que é fundamental. Então, o exercício físico, sem dúvida nenhuma, entra aí. A questão do sono, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas valorizam o quanto deveriam valorizar. A gente cansa de ver às vezes paciente que é workaholic, que fala que não quer perder tempo dormindo, como se isso fosse perder tempo. Na verdade, você está ganhando vida e o cara acha que está ganhando tempo não dormindo. Dormir é o momento que teu corpo todo entra em repouso, ele entra em stand-by, faz uma série de limpezas importantes, de toxinas a níveis neuronais e tudo. E do ponto de vista cardiovascular, é o momento que o teu sistema o nervoso simpático dá um shutdown, ele desliga e você consegue realmente dar uma relaxada. Importante, não é à toa que tua pressão arterial cai, tua frequência cardíaca cai e tudo isso acontece durante o sono. Então, o sono, acho que é bem, bem, bem importante. Criar um bom hábito, uma boa higiene do sono. Eu, por exemplo, durmo, 9h30 da noite, eu estou já para lá de Bagdá e acorda cedo, acorda 5h30, 6h e respeitando o ciclo circadiano, que também é uma outra coisa importante na questão de produção hormonal. Depois vem a questão de gerenciamento de estresse, gerenciamento das emoções mesmo, de saúde mental. A gente vê cada vez mais as pessoas hoje em dia nesse universo maluco que a gente vive com alto grau de estresse, pensando o pensamento lá na frente o tempo todo, altamente ansioso, sem focar realmente no que interessa mais ali, que é o hoje, o agora. E parece uma coisa meio clichê a gente falar isso, mas quando você começa a viver mesmo o presente, parar de ficar pensando muito no futuro e no passado, cara, é impressionante o poder que isso traz para você. Então, acho que é uma coisa interessante das pessoas pensarem. E por último, vem a questão da espiritualidade, cara. Espiritualidade está, inclusive, nas principais diretrizes hoje, já de prevenção cardiovascular, como um ponto muito importante a ser abordado dentro de uma consulta cardiológica. E quando a gente fala de espiritualidade, a maioria das pessoas remetem à religiosidade, não é bem por aí. A pessoa pode ser arreligioso, mas ser extremamente espiritualizado, fazendo o bem, com pensamentos positivos, ajudando ao próximo, seguindo preceitos bons, de bondade. E tem pessoas altamente religiosas que fingem que tem alguma coisa de Deus por trás e na hora que você vai ver não tem nada de Deus por trás ali. Pensam muito em si, são egoístas, enfim. Então, abordar a espiritualidade acho que é uma coisa bem importante. Cara, se você tem esses conceitos bem enraizados aí na tua vida, não tem como você não ser uma pessoa saudável. Por mais que você, por exemplo, não tem dinheiro para suplementar, você não precisa de suplementar. Suplementação é a cerejinha no bolo, é o vento a favor que eu te falei. Não adianta nada você pedalar a bicicleta sem o vento, com o vento. Se você não estiver pedalando a bicicleta, não adianta nada. Então, a base tem que ser muito bem feitinha aí. Excelente, Túlio. Eu adorei a metáfora do vento a favor. E, antes de a gente chegar na mensagem final, queria só agradecer a sua presença aqui. Queria agradecer também a nossa aluna Miriam, que é aluna da Comunidade Magra. Ela é paciente sua, ela que indicou a você para a gente acompanhar, sugeriu como convidada. Ela falou, amo o podcast de vocês, acompanho o trabalho de vocês faz tempo, que o Túlio seria ótimo e ela estava correta. E lembrando que os alunos da comunidade podem participar aqui das gravações, eles também têm acesso a um curso completo. E uma aluna nossa da comunidade também, a Beatriz, deixou uma pergunta que ela queria saber sobre o gengibre, porque a gente falou bastante de nutrientes, de alimentos, ela queria saber se tem evidência, se é bom para o coração, alguma coisa do tipo. Parece que ela ouviu dizer sobre o gengibre e queria a sua opinião, Túlio. O gengibre, ele entra assim como uma abordagem legal que a gente pode utilizar. Tem muita gente que acha que é hipertenso e não pode usar gengibre. É até bom deixar isso claro. Cara, nenhum estudo comprovou isso. Então, assim, isso é um mito que existe. Ah, o hipertenso não pode comer gengibre, não pode usar chá de gengibre, não pode suplementar gengibre, não tem nada a ver. Você pode usar sem problema nenhum. O gengibre é um anti-inflamatório natural. Ele é bem até semelhante com a cúrcuma, que é um dos meus queridinhos aí. Então, você pode usar ele também como dentro dessa abordagem anti-inflamatória, bem interessante. E ele tem até, inclusive, um potencial de vasodilatação, cara. Diferente do que as pessoas pensam que ele vai fazer uma vasoconstrição, aumentar a pressão. Às vezes, ele pode ser usado como um vasodilatador, inclusive contribuindo para a redução da expressão arterial. Excelente, Túlio. Então, está aí dado o recado para a Beatriz a respeito do gengibre. Túlio, estamos chegando aqui na nossa parte final do podcast. Se você quiser, tiver alguma mensagem final para deixar para o pessoal que está nos ouvindo, por favor, essa é a hora. A mensagem que eu deixo é a pessoa se valorizar, né, cara? Eu acho que cuidar da saúde e enxergar a saúde como o teu bem maior, eu acho que é o que todo mundo deveria ter, né? Eu chamo isso de autorresponsabilidade com amor próprio. Então, você enxergar que você precisa cuidar do teu corpo, dessa maquininha que é o que carrega, né, tua alma, sei lá, o que você acredita e que você precisa cuidar disso da melhor maneira possível para não deixar isso apodrecer antes da hora, que é o que acontece, infelizmente, com frequência na nossa realidade, né? Eu, como cardiologista, me deparo muito com isso, vejo muito isso e é impressionante como que a gente, às vezes, vê pessoas envelhecendo precocemente, envelhecendo mal, sem qualidade de vida, morrendo antes da hora. Então, o meu recado é só assim, se ame mais, se cuide mais e toca tua vida aí para não deixar nada de ruim acontecer contigo lá na frente. Então, é isso aí, Túlio. Muito, muito obrigado pela presença, pelo conhecimento, pelo tempo. Pô, show demais essa entrevista. Então, obrigado por ter participado aqui com a gente. É isso, eu que agradeço, cara. Agradeço a vocês do convite aí. Agradeço, Miriam, por ter lembrado meu nome aí. Obrigado a todo mundo aí. Valeu, então, Túlio. E também aproveitar para agradecer o pessoal, os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Seja ao vivo, quem é da Comunidade Magra participa ao vivo, seja quem está ouvindo a gravação depois. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se fala no próximo dos nossos episódios. Um forte abraço do senhor tanquinho. E aí e aí e aí